Sejam bem vindos amantes do V8, aqui que falo com vocês é o CRUSHER E o Flávio, porque ele está ai aqui Nós estamos aqui gravando um quadro que tinha no meu antigo canal Que é o Versus, lá a gente fazia de tudo, a gente fazia de corrida porque é a temática do canal Vamos trazer para dar uma refrescada na cabeça de vocês O GRID, GRID Autosport aí, quanto tempo tem esse jogo já, uns dois anos? No ano passado Não é tão velho assim não, está novo, já saiu novo e está novo Vamos correr na Stock Car Brasil Simbora, bota ai Vamos correr na Stock Car Brasil no Red Bull Ring na Áustria Rumo a Mônaco Rumo a Mônaco Rumo a Mônaco Hashtag rumo a Mônaco Bom, a nossa ideia aqui nesse quadro aqui galera É botar a gente, cada um na casa do outro aqui em relação a série A relação a carro é o Flávio e a relação a moto é comigo No próximo vai ser no MotoGP Já está definido isso Se prepara É... Se prepara que está tomando uma surra lá Vamos ver Então... Depois desse da MotoGP que a gente vai trazer Sabe sei lá quando É... Comenta ai embaixo os jogos de corrida que vocês querem que a gente traga A gente vai ver se a gente tem A gente grava aqui e traz para vocês, beleza? Nesse quadro de versos aqui Show? Vamos lá então Correr O filme e o desenho Caraca ligaram uma música aqui do lado né Era um pagode Pôr de Deus Aquele pagode? Camara que não sai na gravação Deixa eu ver o gris de lá para trás Ó Esse porra do sol bonitinho Vamos lá voltando Show Eeeeeee Larguei bem O que que foi? Larguei bem Ah tá Achei que fosse uma ironia Só que eu Eu dei uma recolhida aqui para não Já danificou minha Já danificou minha Minha direção É Eu tentei recolher para não bater em tudo É a coisa que não deu Vamos lá Correr sem um Correr sem o volante Vamos lá Correr sem o volante Correr sem o volante Desadero Hahahaha O cara tá tirando o carro Ele botou uma chave de fedra no lugar do volante Tá ligado? Tá apertando pra esquerda e pra direita Hahahaha 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 Eita nóis Nossa você escapoooooooooo Brinca vai Rizou Rizou Eu fui em terceiro né Tô na minha posição ainda Vem lá volta Porque a gente tá se acostumando ainda com o Civic 8 Tô me acostumando com um carro sem volante Ih agora eu escapei Se fosse o... aí se liga não Se liga na ideia Fazer um jogo daqueles zoeiros tipo Crash Team Racing Membro Aí quando a direção quebrasse Vinha dois malucos que ficavam fazendo peso Na frente do carro Hahahaha Hahahaha Tá ligado? Hahahaha Virgindo sem volante Hahahaha Aí só vi o cara lá de dentro Direita Direita Aí o gordo lá Hahahaha Pum Hahahaha Hahahaha Ah vai ser um inferno Tá ficando uma aranja já O negócio Cheguei Hahahaha Cheguei Hahahaha Ah tá tá De enquanto eu tô de boa Vai Se eu não tomar uma alta porrada Eu acho que eu fico de boa Preparo o ânus que eu tô entrando amigo Que isso amigo Hahahaha Assim sem café Hahahaha Uma areia sem vaselina No duro Tô abrindo distância hein Olha aí Ah a distância abrindo aí Tô chegando Se tu errar essa curva de novo eu te passo Hahahaha Então se prepara Hahahaha Errou Eu já vi que errando Tô tentando entrar na curva tu viu Aham Pronto Lá pra lá Depois de dormir livre Hahahaha Tô acertando aquela curva ali ainda Hahahaha Agora vai fazer aqui É a curva assim Olha o pagode Olha o passão Olha o passão Olha o passão Ó tô 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 abrindo pra não bater em você Hahahaha Hahahaha Ah vai eu joguei por dentro também vai A gente tentou não bater vai Não A ação menor foi boa Eu só não Só não A gente se evitou vai É Só não fui fazer nada demais ali Vai que eu Vai que eu Vai que eu tento fazer alguma coisa E bater em tu de novo Vai que os castores estão pesando meu carro Fazer a curva Fazer uma besteira né É Tá quatro voltas tá Que esse aqui tá pequeno Vai que eu não terminar na última Terceira volta E desacelerar Aí imagina Eu passo ali É Aí o carro diminuindo Diminuindo Passando todo mundo Tipo o Dick Vigarista Agora sai bem Vai Passa aí Tá com velocidade pra passar? Passa pô Nossa Deve dar um X mas não deu Fiz um Y aqui Não consegui fazer o X Fábia acho que tu fez um Y De novo Acertei Agora tu faz a curva Fiz a curva Também é a terceira né Agora eu tenho que acertar essa Que tô errando direto Essa eu tô de Buenas Aí Fiz até melhor agora Nossa tô ficando pra trás Por que eu tô ficando pra trás não? Fiz aquela curva redondinha Essa aqui em compensação Parece um escorpião Yeah Merda Vai 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 Olha eu escapando Que merda que eu Desculpa que eu fiz Tô vendo tu fazendo esse corte aí Não O carro não virou Não deu Vambora Castor inspirados Vambora Pisa nesse negócio aí Castor inspirados Que raios é isso? Não lembra disso não cara? Desenho passa a mil quilos É o Nickelodeon? Não eu não tive Nickelodeon Era Martin Larry Acho os nomes dos castores Acho que não lembro Ah lembrei mas eu não vi Na Nickelodeon não Passava a taxa também na Band Eu acho sei lá É Fala que eu vi Band ou Globo? Não sei Band Passava de manhã na Band Eu vi a Nickelodeon Eu nunca tava em casa na hora da Band E eu não tinha Band Eu tive mais força triste assim Com essa natura Não Mas a Band É a mesma coisa cara Eu só mudava o canal Eu dependia disso de Longe e companhia e Band Kids Pra poder sobreviver Quando era criança Agora que você falou isso Eu quero que comentem aí embaixo Quem sonhou em ganhar um Playstation pelo Yudi? Não Eita Não acredito nisso cara Tu não fez isso cara Tu não fez isso Tu não fez isso Eu realmente não fiz não Fizeram pra mim Tu não fez isso Caraca cara Caraca cara Caraca cara Ah não cara Ah não Ah não Pô crush Ah vai Segunda Eu quero ver depois essa gravação Pra ver o que aconteceu cara Os castores pesaram demais Eu vou subir que eu tenha errado Desse jeito Aquela curva cara Não Eu fiz algo disso também De jogar De frear Se tivesse acelerado Eu podia aproveitar o embaldo da derrapagem E continuar andando em linha reta Nossa Ah vai Segunda Não vou ficar triste não Segunda Pra quem é level 4 É né É vai Bem galera Se vocês gostaram do vídeo aí deixem o like Ainda mais porque eu ganhei né Porque sabe Eu sei que vocês gostam de mim Caraca velho Caraca Tá ligado a humildade Tá ligado Nilópolis Pra quem é do Rio Pra quem é do Rio É tipo É tipo É um vótex de distância Tá ligado Eu não moro em Nilópolis cara Não então Mas a sua humildade tá lá Então galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comenta aí embaixo que a gente conversou aqui Beleza Deem sugestões aí de jogos Pra gente poder trazer aqui Depois do MotoGP Que aí eu vou ter minha vengança Vamos ver Vamos ver É realmente que vamos ver Mas lá não tem assistência não tá Desacostuma de TCC De TCS aqui tá Desacostuma tá Não esqueça de dar o like favorito Pra ajudar na divulgação Também se possível Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais Se inscreva também no canal Aqui foi o Cruxa E o Flávio Forte abraço a todos Um bom fim de semana Valeu Falou Tchau Adeus Fui Tchau